E aí, tudo bem? Tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje, eu vim ensinar a fazer seis modelos de dobradura em guardanapo pra vocês arrasarem na ceia natalina. Lembrando que todos os modelos de porta guardanapo que eu utilizei nesse vídeo, eu já ensinei aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês assistirem também. Exceto o modelo de estrela, então se você quer aprender, já comenta aqui embaixo que eu quero saber. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te convido a vir fazer parte das minhas outras redes sociais. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo dobrando o guardanapo ao meio. Passo bem a mão e utilizo a unha pra vincar o tecido. Dobro o guardanapo ao meio novamente e agora eu preciso apenas da marcação. Abro o guardanapo, dobro uma das pontas até o meio, formando um triângulo de um lado. Dobro a outra ponta até o meio e vinco com a unha. Com isso eu tenho um triângulo bem grande. Fica assim. Agora eu pego uma das pontas e levo até o topo do triângulo. Vinco com a unha novamente. Pego a outra ponta e levo ao topo. Agora eu tenho um losango. Pego a ponta do guardanapo e trago dobrando um pouquinho e deixando a margem de um dedo. Pego a outra ponta e faço o mesmo processo. Dobro até a metade e eu deixo um espaçamento de um dedo. Agora eu pego o porta guardanapo, encaixo e agora eu vou arrumando bem. E ficou assim. Para esse modelo, vou pegar o guardanapo e vou dobrar a pontinha com a margem mais ou menos de dois dedos. Puxo a parte de trás e eu dobro novamente. Eu vou fazer como um leque. Vou sanfonar esse guardanapo. Então eu levanto, puxo a parte de trás e dobro. Como eu já vim falando, eu utilizo a unha para fazer a marcação do tecido. Mas se você preferir, você pode utilizar o ferro. Eu vou fazer esse mesmo processo até o final do guardanapo. Chegando ao final, vai ficar assim. Eu dobro o guardanapo ao meio. Coloco o porta guardanapo. Dou uma arrumadinha final e está pronto. Para esse modelo, eu começo dobrando o guardanapo ao meio. Dobro ao meio novamente. Ficou um quadrado e eu dou uma viradinha para utilizar uma das pontas como guia. Eu pego uma das pontas do guardanapo, trago até o meio. Pego a outra ponta e também trago até o meio. Eu viro para essa pontinha ficar para o meu lado. Coloco o guardanapo. E esse modelinho vai ficar assim. Para o próximo modelo, eu vou juntar ponta com ponta do guardanapo, fazendo um triângulo. E eu coloco a ponta do triângulo para o meu lado. Vou começar dobrando a ponta e deixando uma espessura de mais ou menos dois dedos. E eu vou dobrando. Dobro até o final e eu vou ficar com uma tira de guardanapo. Eu vou arrumando e passando a mão para ficar tudo bem certinho. Viro. Agora eu junto as duas pontas para fazer a marcação do meio. Fiz a marcação. Abro essa tira novamente. Eu seguro onde é a marcação, trago uma ponta até a metade. Pego a outra ponta e também passo cruzando até a metade. Vou juntar duas pontas e vou passar o guardanapo. Vai ficar assim. E agora é só arrumar. Eu viro o lacinho. E vou dando os toques finais. E esse modelo ficou pronto. E para esse último modelo mais fácil e impossível. Abro o guardanapo, coloco uma mão por baixo, pego o porta guardanapo, centralizo no meio do guardanapo, puxo e ficou pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.